do julgamento dos PMs acusados de participar do assassinato de 15 dos 111 presidiários no crime que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. O julgamento começou às 11 horas, mas pouco depois, uma jurada precisou de atendimento médico. Após duas horas, o magistrado informou que a mulher não tinha condições de permanecer no plenário e remarcou o julgamento para a próxima segunda-feira. O crime, conhecido como Massacre do Carandiru, foi em outubro de 1992. Após uma rebelião no pavilhão 9, que abrigava os presos mais perigosos, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo invadiu o presídio. O saldo? 111 mortos. A ação teria sido autorizada pelo coronel Ubiratang Guimarães. Em 2001, o policial foi condenado a mais de 600 anos de prisão pelo massacre. O oficial recorreu e foi absolvido. Em 2006, apareceu morto dentro do apartamento dele. O presídio do Carandiru teve alguns pavilhões implodidos em 2002.